Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, na tela da Boas Novas, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar o dia de hoje já desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, é muito bom ter você aqui, espero que o programa de hoje faça bem a sua vida. Eu estou usando aqui uma camisa que eu ganhei do Armando Ribeiro, um pastor que sempre frequenta aqui conosco, e Michel e o Del também, metanóia, obrigado aí pastor Armando pelo presente aí, metanóia é mudança de mente, a gente precisa mudar a nossa mente, Cristo é esse instrumento transformador da nossa mente, metanóia, ele faz uma metanóia, uma metamorfose, quando encontramos com Jesus você tem a vida transformada e regenerada. Para participar hoje do programa, que vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana, eu convido ele, que é pastor na Igreja Metodista na Barra Olímpica Rio 2, é professor de educação religiosa e palestrante na área de famílias e louvor, Paulo Veltz, bem-vindo Antenados na Geral. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos colegas que estão aqui, é um prazer poder estar junto com você, entrando na sua casa, quero que você realmente aproveite agora, dá uma ligada aí para o pessoal, chame todo mundo para que possa participar desse programa, esse programa ele vai falar sobre as notícias desta semana, é importante que nós estejamos preparados para dar a razão da nossa fé, e analisarmos a sociedade, tudo o que está acontecendo, poder dar uma resposta à luz do Evangelho, Deus te abençoe, um bom programa para todos nós. para participar também, ele que é pastor da comunidade cristã Bethesda e Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETERG, Rivelino Márcio, bem-vindo Antenados na Geral. Prazer estar aqui mais uma vez, quero mandar um abraço para o... Acre! Para quem não sabe, eu nasci no Acre, Pablo vai no Acre, já vai preparar uma agenda, já vou preparar uma agenda para você lá. Pronto, fechou. Vou até levar um pouquinho de mar, vou encher umas duas vasilhas de água do mar, para a gente... Um abração para o Acre, e estamos aqui para abençoar. Feira abençoada também, a gente abençoa e é abençoado. O fato de estar aqui é um grande culto, né? Louvando ao Senhor Jesus Cristo, dando a palavra e show de bola. Maravilha! Para participar também, ele que é pastor e líder do NEX Lagoinha de Niterói, André Fernandes. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Valeu, Pablo. Obrigado. Um prazer estar aqui, um prazer estar com os pastores também. Eu tenho certeza que vai dar o que falar esse programa de hoje. Tem muita coisa boa para a gente comentar. Vamos lá, então, para a primeira notícia da semana. Entrevista... Em entrevista cedida à Folha de São Paulo, o técnico falou sobre a possível proibição de cultos religiosos no Santos, time pelo qual atualmente trabalha... Time, perdão... Time pelo qual atualmente trabalha e que possui o centroavante Ricardo Oliveira, que é pastor evangélico. Ele acredita que cultos destoam das ações esperadas num clube de futebol. Acho, diz ele, acho que quando entramos pelo portão do Santos, vamos falar de trabalho e de futebol, pendurou, ponderou o técnico. Agora, quando saímos, cada um vai para onde quiser. Pode ser um bandista ou ateu, mas religioso dentro do trabalho, não. Quando vamos sair de ônibus, nos reunimos, fazemos oração, e é um negócio bacana, que só fortalece o grupo, afirmou aí o pastor e jogador. O que vocês acham de misturar evangelho com trabalho, religião com trabalho? Como é que você acha que, diante de uma decisão como essa, acha que foi bacana esse técnico ter falado isso? Bom, no mínimo, por uma posição bem democrática, ele está agindo de uma forma neutra, não querendo influenciar nem para um lado, nem para o outro. Nós, ocidentais, temos uma visão diferente do oriental. O oriental mistura muito a questão da fé e da vida. Nós é que fomos usando o plano mais grego, mais cartesiano, mas separando mais as coisas e acabamos vivendo, vivemos numa nação que não tem essa preocupação de ser clériga, é laica, ela não defende uma nação com uma religião específica, há uma liberdade de ação. E, nesse perfil, o técnico tem a posição de colocar a sua direção, porque, senão, ele teria também que abrir espaço para uma série de outras religiões e, às vezes, sai do foco daquilo que, penso que as pessoas devem estar ali se dedicando para fazer. Precisa concentração, precisa exigência. Não há uma proibição que a pessoa vá para o quarto, fazer uma oração, uma leitura bíblica. De repente, proselitismo que seria... Um proselitismo que é complicado. Que é complicado, sim. Então, assim, a posição dele, ele não defende uma religião até onde, eu sei, se não me engano, ele era um agnóstico. E ele tem uma posição, assim, muito neutra com relação a isso. Embora ele saiba até que o momento de oração que se faz, une a galera, vai numa pegada mais forte, vamos juntos. Mas é um momento ali que todo mundo se sente bem, ninguém se sente ferido, vamos juntos, num coração para aquele Deus que é eterno e geral. André? Eu acho que a posição dele é válida. Normalmente, a gente se sente confrontado ou incomodado quando a parte que a gente entende ser certa é limitada. Agora, se ele estivesse favorecendo um culto de um movimento umbandista ou qualquer coisa do tipo, talvez os evangélicos se sentiriam feridos por ter essa liberação. Então, eu acho super válido. Até porque os jogadores que estão ali, a gente tem um pastor evangélico ali, e acredito que outros no elenco também são cristãos. A maior influência que eles podem gerar ali dentro do elenco não está ligado ao culto religioso, né? Não está ligado talvez a uma hora de reunião na semana. Mas a conversa que eles têm nos bastidores, a forma como eles lidam com a família, a forma como eles lidam com a história deles, o propósito. Então, se isso está latente no teu colega de quarto, concentração e jogo, ele fala do evangelho sem precisar de um culto religioso para isso, né? Eu acho que isso faz a diferença. Estou revelindo. Não é o Santos? Já são santos, né? Sendo engraçadinho. O meu posicionamento é o seguinte, você prega sem pregar, você cultua sem fazer a reunião. Nós estamos muito habituados a fazer o culto, mas o que é o culto? Será que é a convivência, a palavra, estar ali juntos, como o André falou, no quarto, conversando? Será que já não é uma forma de você evangelizar? Eu concordo em número general com o técnico. Eu acho que o clube, a instituição, o órgão privado, eu acho que não tem que ter um segmento. Agora, se tiver um consenso, uma diretoria e tudo mais, mas às vezes é aquele negócio, será que todo mundo ali é crente? Será que o cara fica constrangido de não ir naquele grupo? Será que o cara não é boicotado? Então, tem esses pormenores que nós estamos lidando com 40 e poucos jogadores, o Santos tem hoje. 40 e poucos jogadores. Será que é aquele que não... Então, esses assuntos são fatos que a gente não tem pormenores, que a gente não sabe. Mas, assim, eu não concordo com cultos evangélicos em alguns lugares. Eu penso igual o coisa. E culto está para além da liturgia, né? Culto é serviço, é uma vida sendo vivida. É, não poderia... Assim, uma coisa que a igreja precisa aprender é que a igreja não é igreja quando ela está ali reunida e congregada naquele quadradinho, como foi falado até num outro momento. Igreja, ela é igreja com o que ela faz quando ela sai dali. A missão, ela não se cumpre enquanto nós estamos dentro de um momento de congregação, e seja lá qual for o tipo de atividade que está tendo ali. Mas o que eu sou quando eu saio dali? E aí, o que realmente foi muito bem falado, é como a pessoa se porta, como ela celebra, como ela critica, como ela contesta, como ela se posiciona, como ela agrega uns aos outros, é que vai fazer toda a diferença para um time que tem que trabalhar. É igreja fora dos portões. Eu tenho uma mensagem do reverendo Caio, muito antiga, que ele prega sobre um cara, que ele falou assim, eu quero me assemelhar a Jesus. E ele batia na porta das pessoas, e as pessoas chegavam, olhavam, falavam assim, mãe, Jesus está aí. Porque o cara se assemelhou, o cara viveu o cristianismo. Entendeu? Então, você consegue viver o cristianismo, não precisa ficar aquela coisa chata. Eu joguei futebol já. Eu estou falando isso porque eu joguei futebol, fui jogador profissional lá na minha terra, no Acre. Então, eu tinha esse negócio, eu não gostava não. Eu não gostava. Porque, às vezes, você torna, traz o cristianismo para o ambiente, que, às vezes, na hora do jogo, falam para lá, falam para o cara, você não está na reunião lá orando? Então, não é por aí. Não é por aí. É o meu pensamento. E a gente tem que pensar o seguinte, que uma situação como essa, porque não pode espiritualizar muito, senão tem pessoas, e o diabo está levantando aí querendo acabar com a obra de Deus, porque tem esse lado também, esse já de cá. Eu acho que o cara tem que olhar para uma situação como essa e mudar a estratégia. Se eles têm o propósito de cultuar a Deus, de pregar o Evangelho, bom, espera aí, já tem objeção. Então, vamos mudar a estratégia, vamos ganhar de outra forma, vamos ganhar sem falar, vamos ganhar com a vida, vamos ganhar com o testemunho, vamos ganhar com a submissão da autoridade ali, que é o líder do... Não tem o segmento atleta de Cristo? Eles se reúnem fora dos clubes, os atletas de Cristo. Não parece que eles têm um ambiente em que eles se reúnem, jogadores de vários times, se reúnem em um lugar, eu sei que São Paulo tem, muito forte. Então, eles se reúnem em um lugar neutro. São atletas do São Paulo, Palmeiras, mas eles se encontram para cultuar a Deus. Aí você leva o seu amigo do clube, você leva aquela pessoa e aí acho que tem uma finalidade maior. E André, você já trabalhou em algum lugar onde passou por uma situação como essa? Como você agiria se você estivesse trabalhando, os cristãos lá querendo se reunir, e o Estado é laico, mas a empresa é privada, tem um dono, tem um empresário ali que tem que dar as diretrizes. Eu já tive contato, na verdade, com pessoas envolvidas em questões políticas e é comum você ter em ambientes políticos também cultos, né? E para ser sincero, acho que traz mais vergonha do que atração. Porque eu costumo dizer que não há neutralidade no reino de Deus. Ou você aproxima pessoas da cruz ou você afasta delas. Então, eu acho muito melhor alguém que se posiciona de forma neutra do que alguém que se diz ser cristão e a vida dele não aponta para isso. No livro que eu escrevi, inclusive, queria ter a oportunidade depois, pelo menos, mostrar aqui, em um dos capítulos eu falo sobre cartas de um Deus bipolar. E eu acho interessante porque o Evangelho propõe que nós somos cartas escritas pelo próprio Deus. Mas o Evangelho que a gente tem mostrado em vários lugares, através de incoerência, através de inconstância, através de instabilidade, se o mundo de fato acredita que nós somos cartas que Deus escreve, o mundo, olhando para alguns cristãos, pode acreditar que esse Deus é um Deus bipolar. Então, eu acho que é importante a gente, ao invés de brigar por mais espaços, avaliar os espaços que já tem, ao invés de reclamar de áreas que a gente está perdendo o alcance, avaliar as áreas que a gente já tem e por que a gente está perdendo. Você entra no Tribunal de Justiça hoje, em alguns você ainda tem um crucifixo com a imagem do Jesus crucificado. Você entra em vários lugares do Estado brasileiro e você tem a imagem de Jesus. E para a gente, incomodaria o fato de retirarem. Mas a pergunta é, e se substituíssem por um outro que não faz parte do nosso culto religioso? Então, eu acho que é melhor ser neutro do que você ser tendencioso. Me incomodaria entrar em um ambiente do Estado e ter uma figa ou ter imagem de um enxu ou de qualquer outra coisa que fere o meu credo. Então, eu prefiro a neutralidade do que a parcialidade. E eu vejo que a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, é discreta, né? Ela não precisa estar declarando, gritando. Ela é uma vida, né? Você convive com a pessoa, você percebe a espiritualidade. É leve, né? É leve. Na relação dela com o próximo, com a família, com a vida, com o dia a dia, com o banco, com a política. E aí que vai vir o poder de Deus ali, essa simplicidade. É gostoso aquele. Você é diferente, né? Não é gostoso isso? Você é diferente. O que você tem que ser diferente? É gostoso isso. Uma vez eu estava no fórum, fazendo uma audiência, aí tinha um cara sentado perto de mim, eu conversando com o cliente, aí o meu cliente saiu para beber água, ele falou assim, o senhor é diferente? O que o senhor tem? O que o senhor é diferente? Você tinha, assim, uma paz. Falei, eu sou servo do Altíssimo, do Deus Eterno. Não, mas qual é a sua religião? Falei, não... Vamos falar de Jesus. Não me defina. Vamos falar de Jesus. Então, é gostoso você ouvir isso, né? Você tem alguma diferença? Isso a gente perde um pouquinho, porque a gente prega muito rótulo. A gente prega mais a igreja do que o Cristo da igreja. É porque aí, se pregar muito rótulo, ficar fechado numa caixinha religiosa, você está pregando o cristianismo. E às vezes, tem alguns lugares que o evangelho não consegue entrar dentro do cristianismo. Isso que é uma viagem, né? O cara está pregando o cristianismo sem o evangelho. Só prega a religião. Querendo botar uma... Uma capa naquilo ali. Mas e o coração do cara? Será que está mudado mesmo? Está regenerado? Pablo, você agora tocou numa coisa muito importante. Botando até uma pimenta na conversa aqui. A Bíblia nos instrui que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, isso era para ser o que deveria governar a nossa caminhada. Nós, como ocidentais, temos realmente um olhar diferente e convivemos com os tristemunhos. Essa coisa de não representar aquilo que o Deus quer que nós representemos. Não é testemunho, é tristemunho. Tristemunho. Foi forçado isso porque são pessoas que não testemunham de uma forma errada daquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então, a gente acaba também abrindo um monte de leques para um monte de outras coisas, teorias, tendências, manipulações. Por quê? Porque quando uma vez aqueles que eram para dar o bom exemplo deram um péssimo exemplo. Hoje, se a gente ver a bancada que mais vergonha traz na nossa caminhada política, é uma bancada evangélica quando a gente vê posicionamentos que vão contra muitas coisas daquilo que o próprio Deus gostaria que nós fizéssemos. O evangelho é simples. Então, isso entristece. O evangelho é simples. Por exemplo, aqui perto tem um lugar onde o pessoal vai orar, um monte. E aí, começaram a subir sempre o monte durante anos ali. A prefeitura foi e fechou porque era na curva e teve carro que bateu ali, teve acidente. E tem cobra lá também no monte. Aí, a prefeitura fechou. O pessoal diz que o diabo estava impedindo deles orarem e tal e quebraram a porta lá, começaram e continuaram orando. Eu fiquei pensando, peraí, mas que Deus é esse que ensina a pessoa a quebrar uma lei imposta, até para a preservação da vida humana? Eu acho que a espiritualidade tem que ser manifestada. Vamos respeitar a lei. Vamos ser justos. Vamos ser honestos. Vamos andar em retidão. Aí que Deus é glorificado. Quando você toma uma posição justa e faz o que aconteceu com o revelino. A pessoa olha para você e percebe algo diferente. Porque o mundo está tão corrompido. O povo está andando na contramão da lei do mundo da vida. Se você andar na direção certa, isso é uma forma de você dar glórias a Deus. Pablo, percebo que passa sempre aqui, meu amor, um grande homem de Deus. O cara passava só. Ele não entregou nem um folheto na porta dela. Meu amor, passa um grande homem de Deus aí. Será que não está faltando isso para a gente? Se passar, passar e deixar o aroma de Cristo, passar e deixar o aroma do testemunho. Falta-nos isso, cara. Tem uma frase que me falaram uma vez que o machado, quando está afiado, ele não faz força. É só um toque. É assim, para a gente ganhar as pessoas, não precisa gritar, forçar, implorar, arrastar a pessoa para a igreja. Vai vivendo. Passa. Eu acho que a grande verdade, por mais duro que seja, é que está faltando convertidos dentro das igrejas. Eu vi um pastor, o pastor Anderson Silva, e ele falou algo que eu achei maravilhoso. Ele falou, é impossível discipular alguém que Cristo não tenha convertido. Então, a gente, às vezes, se cansa no intuito de discipular pessoas que não nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, existem coisas que estão inacessíveis sequer para você compreender. Então, não tem como você esperar mudança de atitude, se novo mudança de natureza. Não tem como experimentar mudança de coração, de mente, se novo mudança de natureza. Então, o pré-requisito básico é nascer de novo e aí todo o restante flui naturalmente. Maravilha! Esse primeiro bloco foi para a conta. Vou para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, assistindo, aprendendo, não sai daí que Antenados volta já, já! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral. Sempre lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Quero lhe convidar a participar do programa que o telefone passa debaixo da sua telinha. Todo o Brasil, nesse momento, está ligado aqui no Antenados na Geral para aprender a crescer na graça e no conhecimento. Então, manda uma pergunta para mim, manda temas, sugere temas para que eu possa abordar aqui no Antenados na Geral. Temos um canal no YouTube, esse programa vai para lá, tem uma lista enorme de todos os temas, dos polêmicos, dos mais diversos, para que você possa aprender uma página no Facebook com recorte dos melhores momentos. É muito importante a sua participação. Você é o patrimônio dessa emissora. Vamos lá, pastores, para mais uma notícia aqui. Na noite de sexta-feira, dia 7, um pastor foi assassinado na porta de uma igreja evangélica, localizada na rua Bicentenário, no bairro de Nova Cidade, município de Escada, na zona sul da mata de Pernambuco. Segundo informações, a vítima Moisés Rezendo da Silva, de 45 anos de idade, estava na cidade de Escada para ministrar em um culto quando um homem o chamou e, armado, efetou vários disparos. Após consumar o crime, o atirador se fugiu do local. Fugiu do local. O pastor vivia pregando em cultos evangélicos da região metropolitana de Recife, interior do estado, porém, antes dessa vida, era conhecido como Caveirinha e era considerado um dos bandidos mais perigosos do estado de Pernambuco. Preso por latrocínio por vários anos, ele cumpriu pena na penitenciária professor Barreto Campelo, na ilha de Itamaracá. Na época, foi acusado de liderar uma rebelião que foi notícia nas páginas das principais jornais policiais do estado. Em sua página oficial no Facebook, o pastor não escondia seu passado e se considerava o ex-bandido mais perigoso do estado de Pernambuco. Olha aí, pecado achou ele, né? Interessante isso. E se converteu, mas parece que... E aí, Rebelino, que situação é essa? O cara pastor pregador, mas tinha um passado terrível. Quando eu li essa proposta do programa, esse quesito aí, será que não foi um desafeto do passado, não? O cara esperou um momento para agir. Pode ser. Agora, uma coisa interessante, às vezes, alguns pregadores, o testemunho, às vezes, o cara é o ex, né? O culto do ex, o cara é ex, aí ele fica pregando aquilo, às vezes, eu não sei até onde isso é válido também. O que é ser ex é válido também. Até que ponto a riqueza da iniquidade é bom ficar mencionando, né? Porque tem um texto na Bíblia que fala da riqueza da iniquidade. Como é que a iniquidade tem riqueza? Ela só tem riqueza quando há o poder da transformação. O cara era pior do mundo e se tornou um cristão. De repente, ele estava usando isso, porque muitos testemunhos, né, Reveillon? Muitos pregadores usam os testemunhos. Eu vou te contar um aqui agora. E aí vive de testemunhos. O cara foi homossexual, ex-homossexual, e falou assim, larguei isso tudo e tudo mais, e quero até comprovar o meu testemunho, até um ex-namorado meu está aqui sentado aqui na igreja, sentado ali atrás ali. Triste muito. Eu não sei, Pablo, até onde isso é válido. Às vezes, talvez um desafé, talvez alguém que perdeu o pai, perdeu um parente, perdeu um irmão, o cara ficou aquilo, aquela mágoa no coração, e fica ouvindo aquele eu fui o cara, eu ainda me considero o cara, não sei o quê, eu não sei até onde isso vai. Por exemplo, tem testemunhos que são saudáveis. Por exemplo, o André teve um testemunho agora forte, né, que Deus o tirou da morte. Tá com o livro aí, André? Tô, tô com ele ali. Depois, vou apresentar aqui nos comerciais pra... É, Deus me deu um desvamento de morte. Mas nem todo testemunho é bom, né, porque às vezes o cara também usa o testemunho pra se gloriar, como esse caso. Então, Pablo, sabe o que eu percebo? Eu pastorei os jovens também, e às vezes você conversando com alguns jovens, pra mim tem um termômetro muito claro. Se os olhos do cara brilham mais quando ele fala do que foi, do que o que ele é hoje, talvez ele não tenha sido transformado ainda. Então, você fala sobre... E o gabamunho, cara. É, você fala do que você foi, do que você fez, você percebe que o cara se alegra talvez mais do que com a visão de propósito, de chamado, de identidade. E isso deixa a gente bem... É bem claro essa leitura. Agora, em relação ao pastor, eu não tenho como falar porque eu não o conheci, não sei da vida dele. Eu creio num Deus que me guarda, é o meu refúgio e fortaleza, me livra da morte. E independente de onde eu estiver, ele vai me guardar e guardar a minha casa. Eu creio nessa proteção de Deus. Agora, eu também entendo que nem todo mundo que fala sobre o Evangelho está no Evangelho. Nem todo mundo que fala de Cristo está em Cristo. Nem todo mundo que fala de proteção está guardado. Porque não dá para a gente saber, de fato, como estava a vida dele hoje. Então, pode ser um desafeto do passado, pode ser algo presente ou pode ser algo aleatório. Eu acho que não dá para a gente pegar isso e tornar isso uma doutrina do tipo, pastores não morrem assassinados ou morrem assassinados porque ninguém está livre. Não dá para ser doutrinado. O cara cometeu cribes terríveis atrás. Ele acha que se converte, apaga, está perdoado e não vai acontecer nenhum mal. Não necessariamente. Você vê que o pecado foi atrás dele. Por mais até que esse, parece que ele cumpriu a pena, ele passou por esse processo diante da sociedade de ressocialização. Então, ele, depois disso, se converteu e estava dando esses seus testemunhos. E ficou muito interessante essa coisa quando ele coloca que ele é o ex-criminoso mais famoso, mais conhecido, mais perigoso. Fica realmente essa palavra de a mudança que vem é que tem que ser valorizada. Me lembro muito daquele tempo que o pessoal fazia muitas coreografias em pantomimas, peças, que ficava, às vezes, ali 15, 20 minutos falando de desgraça em toda a estratégia de Satanás, às vezes, Jesus salva em um minuto. E acabou a peça. Quer dizer, você fica com um peso na celebração e a coisa não... Negar depois disso é complicado, né? Eu já tive alguma diferença assim. Então, assim, não é um temor, na verdade, é um peso, é uma amargura, é uma angústia. É porque o cara fala assim, não, porque o diabo, o chifrudo, não, porque Jesus Cristo. Então, parece que diminui, parece que o medo tem mais poder para convencer do que a graça de Jesus, entendeu? Então, eu, quando li isso aí, eu fiquei pensando por esse lado. Eu fui pastor assim de vários rapazes que viveram uma vida do crime e que se converteram. Alguns até, por esse jeitão, então, eu sempre chegava para evangelizar, chapado, naquele momento da folga, às vezes, do movimento, e guardando as armas e coisa e tal. Mas, quando eles se converteram, teve uns que nem ficaram, não, você é muito assim, nem parece pastor, eu preciso ir para a igreja de paletó, gravata. Falei, amém, irmão. Vai lá, vai firme, vai com Jesus. Mas, eles, tinha uns que a gente, às vezes, andava pelo caminho das favelas, e o pessoal abria passagem para ele, eu percebia o que ele ainda, o que ele tinha sido na sua vida. Mas, ele mesmo, não, meu irmão, o que é isso? Não faz isso, não vem cá, me dá um abraço. eu sou fulano de tal, e, olha, eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, que bom que a gente está podendo falar agora, eu estou te vendo, vai ser sempre um prazer te encontrar, Deus abençoe a sua vida. então, era um impacto para a pessoa, e a pessoa ficava assim, com aquela mensagem do que ele era agora, não do que ele tinha sido, que era mais a ter respeito moral e valor. Pronto. A maior transformação é essa, não é nem o que ele apenas fez, mas o que ele continua fazendo no dia a dia. Eu vi um testemunho que me edificou demais, cara, é um cantor que é muito conhecido no Brasil, e a juventude brasileira conhece muito ele, até porque ele era bem famoso antes da conversão. e aí eu vi algo da parte sobre ele que eu fiquei impactado, cara, ele foi ministrar numa cidade no Brasil com outro pastor também, que é uma referência entre jovens, e aí no final do culto eles foram para o hotel, e aí esse antigo cantor muito conhecido estava chorando, ele estava em prantos, e aí o pastor falou, mano, por que você está assim, cara? Foi maravilhoso hoje, fluiu demais, centenas de pessoas se converteram, ele falou assim, você percebeu no final do culto quantas pessoas vieram falar comigo, cara? Centenas de jovens querendo tirar foto, e quatro ou cinco foram falar com você, ele falou, mas e aí, mano, qual o problema disso? Ele falou, é porque os que vieram tirar foto comigo, eles quiseram tirar por conta daquilo que eu fui, e os que vieram pedir oração por você, eles reconhecem aquilo que você é, eu sonho com um dia em que vão buscar em mim aquilo que eu recebi do pai, não aquilo que eu vivi antes dele, então eu achei uma maturidade, um temor, cara, que eu achei, mano, é isso, esse é o caminho, sabe? Ele se despiu de tal forma do velho homem, que quando pessoas pedem para ele dar o testemunho, ele falou assim, não, deixa eu dar o testemunho do que Deus tem feito, pô, o que passou já foi, essa fase já foi, já virei essa chave. Porque o homem parece ter uma fábrica dentro de si, né? E para o pregador, para o ministro, é, olha eu que estou aqui todo dia, às vezes eu viro e mexo, as pessoas passam na roupa para tirar foto, só que é uma coisa que eu acho que a gente tem que mostrar para eles, acho que a solução é mostrar que nós somos humanos, não semideus, não demiugo, porque é fácil pintar um mito, né? Eu tinha um pregador que eu sempre admirei, vi o cara como um mito, quando você vai convivendo com a pessoa, o mito vai se acabando, acho que eu, a humanidade, ser humano, ter cheiro de ovelha, nós como pastores e pregadores, acho que a gente tem que estar mesmo em contato com o ser humano e não se distanciar, porque a distância acaba criando esse mito, às vezes tu admira o cara, chega perto, não consegue chegar perto da pessoa que você gostaria de estar abraçando, então acho que a solução seria a gente se tornar mais cristãos, humanos, se relacionando com a vida humana no dia a dia, no relacionamento diário. Nós criticamos uma igreja que tem seus ídolos, tem seus deuses, tem seus santos, nós temos nossos santos, só que são de carne e osso, então nós temos uma facilidade muito grande de pegar uma pessoa, um ser humano e colocar ele num patamar onde o que ele foi antes é tanto quanto importante do que abrir a palavra em uma parte dela e o cara explicar, nós queremos saber o que foi aquele glamour, eu falava isso muito com o Cris Duran, quando o Cris Duran é muito na minha igreja, eu falava isso muito para ele, ele falou assim, tem hora que a gente cansa de contar o que a gente foi, a gente quer contar o que Cristo fez, o que ele está fazendo, isso que é vibrante, isso que é, porque você sabe que tem pessoas que quando se convertem, André, que eles nem gostam muito de falar aquilo, porque eles estão com aquela vibração hoje, hoje aquilo ali é mais... Novo é tão melhor para eles, para quem falar de algo que passou, e falando de ídolo, eu lembrei da passagem de Paulo os Corintios, que ele fala que o ídolo no mundo em si não é coisa alguma, ou seja, se eu considero esse celular um ídolo, isso não é nada, na verdade o ídolo está dentro do homem, não está do lado de fora, está do lado de dentro, então quando a gente fala de pessoas que fazem de outras pessoas o ídolo, o ídolo não é a pessoa, o ídolo é a própria pessoa que faz do ser humano um ídolo, então a gente tem que se preocupar porque o ídolo pode ser qualquer coisa, pode ser um ser humano, pode ser um objeto, pode ser um esporte, pode ser um filho, um pai, então o ídolo habita dentro do homem. Você sabe que aprendi lidando com algumas pessoas que já foram ídolos, que eles não querem ser ídolos, eles querem ser igual às outras pessoas, sentarem no banco, muitas vezes isso acontece depois de um período, o que a gente vê são pessoas que alimentam isso, investem nisso, permitem que isso aconteça até o momento em que eles percebem que isso não tem sentido e aí se cansam de algo que sempre buscaram. Também existe muito disso, concorda? Eu vou tocar na parte que você tocou agora há pouco, que é o seguinte, quando o cara realmente se converte, quando ele contra a mente o Cristo da Cruz, ele é tudo, dele vem tudo, eu acho que ali, quando é a conversão, porque tem vários processos, não adianta que você comparar o João com o Antônio que é diferente, são processos diferentes, é ensino diferente, tudo diferente. Tem cara que se converte hoje e está pregando amanhã, não consigo entender isso, então assim, quando o cara realmente passa por um processo, André, que ele realmente passou aquele tempo, que ele começa a ver essas coisas, ele quer sentar ali, ele não quer ser... O cara quer chegar no Pentecoste e não passou nem pelo Calvário? Se eu te falar que foi um cara na minha igreja, não vou dizer o nome dele aqui, ele foi esse ex-ídolo, a mulher falou assim, eu queria que o senhor autografasse na minha Bíblia, ele falou assim, jamais faria isso, dar um autógrafo na sua Bíblia, quem sou eu? Ainda que eu saiba que essa página é branca, que ela está aí só para fazer anotação, mas quem sou eu para colocar? Pastor, agora, muito bem levantado esse exemplo, o que é questionável é que alguém recém-convertido tem mais entendimento a respeito do que se faz do que alguém que talvez porte essa Bíblia há alguns anos, né? Sim. Então, a grande questão é que tipo de discipulado a gente tem visto também nas igrejas a ponto de não alimentar, porque isso é, se retroalimenta, a verdade é essa, a gente tem ídolos hoje da igreja evangélica, daqui a cinco anos são novos ídolos, mas continua tendo ídolos, a gente tem ídolos da juventude, a gente tem ídolos do passado, a gente tem pastores, no norte, no nordeste, alguns pastores são idolatrais de uma forma que chega a assustar, tem igrejas que os pastores chegam a ser quase tratados como um papa, eu vi uma reportagem um tempo atrás de uma igreja que tem hinos próprios para o pastor, então quando ele entra na igreja, todos se levantam e cantam o hino do pastor, então chega a um nível de alienação cultural, religiosa e social que eu acho que é complicado a gente até analisar isso, talvez no Acre seja de uma forma, no Rio de outra, no Nordeste é outra. Eu conheço o André, que o povo fica em pé na hora que o pastor entra, e ele entra como juiz, ele entra, senta, aí o povo senta, chegou a sua santidade, agora é o coronelismo, a época do coronelismo. Agora vem cá, no caso dessa morte desse irmão em Cristo, vamos acreditar que era o irmão em Cristo, isso quebra também a teologia da prosperidade, mostrando que nós aqui estamos sujeitos a morrer de qualquer forma, porque há uma coisa de, eu vejo pessoas utilizando aquele texto, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás... Onze mil, né? É, é onze mil. E aí? E Tiago? E Tiago, cara? E Estevão? Apedrejado, morto, decapitado, decapitado, com a espada... Eles por Cristo, pela palavra. Esse aí eu não sei, mas o Evangelho não me garante, não garante a mim, nem a nenhum de nós aqui, que você não sofrerá. Pronto, é. O Senhor é o meu, pastor nada a mim, não faltará dor de cabeça, não faltará perturbação, não faltará crise, não faltará. Não, e esse não faltará. Mas Davi diz, né? Ainda que o ande pelo vale soa na morte, tu estás comigo. Ele não me isenta do vale. Não, e outro detalhe, ele é meu pastor e não me faltará, significa que no vale, Deus é suficiente. Deus é suficiente. É a suficiência do pai que não falta. O que me basta é ele. Entendeu, Pablo? Ele que me basta é ele. Pronto. Mas a mensagem que muita gente procura é a ausência do vale. Deixa eu só fazer um comentário, deixa eu só fazer um comentário, deixa eu só fazer um comentário, nada me faltará, mas de nada sentirei falta. Porque o Senhor é aquele que vem que suple a gente em todos os momentos que a gente tiver essa necessidade. Então, só por isso que eu queria colocar esse ponto, que a gente consolida uma posição de que o Senhor, com Deus, faça com que a gente tenha uma outra visão. O capitalista é muito assim, nada me faltará, eu vou ter o dinheiro, o dinheiro eu vou conseguir suprir. Nada me faltará, ainda que eu não tenha o dinheiro, o Senhor estará comigo. Quer dizer, essa pessoa e toda relação, não só do que morreu, pastor Moisés, como daquele que o matou, quais foram as últimas palavras deles ali. Então, a reportagem, ela não foi clara nisso. Eu lembro de algumas vezes que eu estive com arma na cara e numa dessas, o cara, primeiro, eu estava firme e eu comecei a falar com ele de Jesus, ele falou que tinha fugido do presídio, estava com uma guia desse tamanho e eu falei, cara, essa guia não vai te proteger, mas eu quero te apresentar, você veio exatamente me assaltar, porque Deus é um Deus que te ama, Deus é um Deus que pode mudar a sua vida, essa pode ser uma das suas últimas oportunidades. O que aconteceu comigo, eu estou com Deus, mas olha, Deus te ama, você precisa mudar a sua vida. Ele tremia, ele tremia com aquela arma na mão dele. Então, assim, eu conheço, era um 38, as azeitoninhas estavam brilhando ali, eu falei, caramba, se o cara tremendo é a pior coisa do mundo, eu prefiro ver um cara firme com um fuzil do que um assim. Eu falei, olha, aí eu fui dando um passo para trás, que eu em princípio estava indo na direção dele, eu vi que não ia dar certo, me afastei, coloquei no chão que ele queria, ele foi embora. Eu soube que uma semana depois ele tinha morrido. Então, nós precisamos saber que ainda que a morte venha, para nós não é mais, para nós não é mais, para cada um de nós, ela foi vencida na cruz, essa é a hora de você testemunhar a fé. Morte é promoção, como diz o Edward, é uma carruagem que nos leva para o céu. Maravilha, vamos para mais um intervalo, você que está aí gostando, assistindo, pega um pão, biscoito, e volta já já que tem mais notícias para você. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana, lembrando aqui, olha aí, olha aí, Veltz, me ajuda aqui, Veltz, esse aqui quer dizer que é o livro do pastor André, olha aí, no hospital que ele gerou esse livro, que bênção, rapaz, Deus foi glorificado, olha aí, existe camisos que nós não entendemos, é aquele velho ditado que os pentecostais aqui, aqui na frente, aqui na frente, a câmera, aqui, pronto, 3G no barco, a câmera 3, dá para comprar online, tem uma frase que o pessoal diz que Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou, Deus complicou ali, levou ele para o hospital, escreveu aí uma obra bonita, ele permitiu que eu estivesse lá, eu falo até sobre isso, inclusive, eu falo sobre a vontade ativa e a vontade permissiva, porque como um pastor no hospital, e como um pastor no hospital, falando sobre um Deus que cura, e aí eu falo sobre tempestades que Deus permite que a gente passe, tempestades que a gente se lança nelas, e problemas que na verdade nunca foram tempestades, a gente precisa mudar a ótica, então eu estou muito feliz com esse livro, prefácio do Davi Lago, indicação do pastor Brandon da Rio Sul de São Francisco, Nívia Soares, Gustavo Paiva, deixa eu só fazer uma adenda aqui sobre o que a gente falou no último bloco, a gente falou sobre contentamento, e eu vivi o poder do contentamento durante esses dias internados, seis primeiros eu fiquei no CTI, entre os pacientes terminais, todo mundo entubado do meu lado, e a eminência de poder abrir meu peito, ter que fazer uma cirurgia a qualquer momento, e quando eu fui para o quarto, as pessoas ficavam impactadas com a alegria que eu tratei aquele momento, porque eu enchi a minha parede com papéis e sonhos e projetos, eu botei uma impressora no banheiro e fiz o home office, e as pessoas falavam assim, cara, mas como? E a minha pergunta era, mas o que você esperava de um pastor que prega sobre um Deus que cura? As pessoas se surpreendem quando o cristão está bem em meio à crise, mas deveria ser surpreso o contrário, se eu prego em viver acima das circunstâncias e andar sobre as águas, estranho seria uma ovelha me encontrar numa forma diferente dessa, concorda? Então a questão do contentamento que a gente estava falando no último bloco, é exatamente isso. Pastor, como é que você está feliz? É porque eu já morri, pô. Eu tenho certeza que isso daqui é um período, mas eu já morri há 11 anos atrás da minha conversão. Essa nova morte, na verdade, ela não é o fim, ela só é um novo processo. Eu morri quando eu abri mão da minha vida e vivi para Cristo. Então, se você puder, dá uma olhada depois no livro, eu tenho certeza que vai te edificar. E eu tenho recebido testemunhas de pessoas em vários hospitais, Pablo, que tiram foto, estou no Hospital Geral de Macaé, recebi o seu livro e estou sendo edificado. Hospital Geral do Câncer. E só para fechar, te agradecer esse espaço, os médicos cristãos no hospital em que eu fui internado, eles fizeram o propósito de dar para cada novo paciente internado esse livro. Então, eles compraram vários e cada novo paciente está lendo algo de alguém que venceu a morte através do poder que existe no Evangelho. Maravilha, parabéns aí pela obra que o Brasil hoje possa aí, conhecer e ver aí, desfrutar desse benefício, esse testemunho, que eu tenho certeza que André é homem de Deus, Deus abençoe. Mais uma notícia aqui, pastor Paulo Velde, vou começar aqui por você, olha aí. O Tony de Paula, um conhecido pastor do Rio de Janeiro, líder do Ministério Missão Vida, publicou uma nota em sua página no Facebook. Ele comunicou a suspensão de uma apresentação da cantora Perla em sua igreja, que estava prevista em um congresso de adolescentes. Como justificativa para o cancelamento, o pastor esclareceu que viu Perla cantando em uma roda de pagode e que, como pastor, tem compromisso de cuidar do seu rebanho. Muito obrigado pelo privilégio de começar a falar sobre isso. Gente, é muito simples, eu fui pastor de juventude há 10 anos e essa garotada, quando eles se comprometem, eles se comprometem muito mesmo, eles mergulham ao fundo. Então, não é o fato de ouvir ou não ouvir uma perla que vai fazer a diferença. O que a gente precisa, entre outras coisas, é respeitar o ministério, o pastor, que deve ter outros motivos que fazem parte do processo da definição dele. Por outro lado, nós ouvimos que ela cantou três músicas gospel naquele pagode e duas músicas românticas. Que ela não comprometeria o evangelho na caminhada daquilo que ela fez ali naquele lugar. Pelo contrário, Jesus foi criticado por coisa muito maior do que isso. Onde ele comia e bebia com pecadores, etc. E hoje, a gente tem uma garotada fazendo música, somos da área de música também, que eles estão tocando na noite. Fazem parte de ministérios, mas eles tocam na noite. Não só aquela coisa de tocar na noite por profissionalismo para levantar seu sustento, mas eles fazem um repertório de músicas para tocar na noite. Músicas deles que falam de Deus sem falar a palavra Deus. Que pode ser o lugar, a galera lá metendo na cara e eles param para ouvir aquela música, curtem muito o som deles e eles fazem um trabalho evangelístico em lugar onde não tem uma pregação. Mas a vida deles faz diferença. Eles não bebem, eles não fumam, eles não cheiram, mas quando termina o caramba, o evento deles, as pessoas vêm conversar com eles, mas quem são vocês? O que é isso? Vocês são da luz, vocês são daquele lá de cima. Então, cada um fala do seu linguajar de onde estão. E eles, muitas vezes, bancam até shows, já tiveram em Imperato, já tiveram na casa lá em Botafogo e em outros lugares. E é uma galera que hoje explana isso aí no Facebook, nos YouTubes, porque é um linguajar e uma mensagem, um testemunho de vida que toca o jovem, toca a galera de hoje, que não compra mais CD, que não faz mais esse tipo de coisa, mas que baixa no Spotify, baixa em outros programas. Então, assim, eu não vou aqui questionar a atitude do pastor, mas eu quero falar para uma geração que quer falar de Jesus onde quer que esteja, que a vida precisa estar consonante com a palavra, a palavra de Deus. e que isso faça a diferença onde quer que ele esteja. Então, assim, que Deus possa estar abençoando, seja a Perla com o testemunho dela que ela foi lá e teve a coragem de tocar uma música gospel num pagode e fazer outras coisas. Quando a gente tem igrejas aí que fazem bloco de escola de samba para evangelização ou que não fazem nada lá de frente, mas que estão dentro fazendo evangelismo em shows de rock e outras coisas. Então, assim... Vou pegar esse gancho aqui do pastor Paulo. Até vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante que ainda é uma polêmica no nosso meio, né? pastor ou cantor que canta no público da igreja e canta no palco do mundo. Como é que vocês acham, enxergam essa posição? Até falando um pouco sobre a notícia e pegando o gancho do que você está falando, eu fico muito feliz em poder falar sobre isso, porque eu acho que um dos desafios da minha geração é saber lidar com essa questão que a religião durante muito tempo levantou, distância entre o santo e o profano. Eu acho que trazer princípios do mundo para a igreja, eu acho até que eu já falei isso aqui uma outra oportunidade. Não significa pintar as paredes da minha igreja de preto ou botar luz no palco. Porque eu trago o mundo para a igreja quando eu prego sobre algo que eu não vivo, quando eu não tenho caráter, quando eu sou infiel à minha esposa e eu ministro sobre fidelidade no casamento. Então, existem muitos ministros que têm uma igreja com uma cultura religiosa, tradicional, mas têm trazido o mundo com o que tem pregado e não tem vivido. Esse é o primeiro ponto. Não estou dizendo que é o caso específico desse pastor, não é o caso. pelo menos até onde eu sei. Mas, você levantar uma questão como essa, desculpa, eu acredito que é muito mais no intuito de trazer repercussão do que no intuito de guardar a igreja. Porque se eu quero guardar a igreja de alguém que anteriormente eu convidei, eu faria isso diretamente com a igreja no dia do evento. Se eu, há cinco dias atrás, chamei alguém e agora eu mudei de ideia, talvez então o que seja questionável seja o meu crivo e não o convidado. Uma outra coisa que eu acho interessante, se a gente for analisar, é que se você pegar na época de Jesus, os religiosos, eles não tocavam em nada que era morto, porque eles acreditavam que isso o contaminaria também. Agora, Jesus, ele entra na história e ele muda todo esse padrão. Ele não só toca no que é morto, como ele traz vida onde existe morte. Então, o que a religião fez durante muito tempo foi uma alienação cultural do tipo, a igreja não tem acesso a esses lugares, a igreja não vai nesses lugares e a igreja não se comunica com esses lugares. O que aconteceu como fruto disso? A igreja se tornou alienada e completamente isolada do restante do mundo. Então, você tem uma geração como a nossa em que o Josh Bieber agora está caminhando com pastores. Pode ser que esse garoto seja uma revolução e seja uma rivalista. Pode ser que ele seja uma das grandes vergonhas em relação a alguém famoso que se converteu. A grande questão é, se eu não dou a ele a chance de experimentar a oportunidade, um novo começo, qual é o evangelho que eu me proponho a viver? Se eu limito alguém porque cantou músicas evangélicas numa roda de pagode a ministrar na minha igreja, eu acho que eu preciso reavaliar muitas coisas que estão acontecendo nos bastidores da minha igreja também. Então, em relação à Perla, ela tem caminhado até com a gente, inclusive, na barra há algum tempo. Não estou aqui defendendo ela pessoalmente, mas o que eu quero dizer é que existem ditos louvores ou hinos evangélicos que são muito mais profanos do que muita música secular. A gente tem hinos evangélicos que falam sobre vingança de forma aberta. A gente tem hinos evangélicos que falam sobre quem tem promessa de Deus não morre, quando na verdade eu acredito. Cada homem na face da terra que foi gerado por Deus foi gerado com propósito. Se ele vai aceitar o propósito ou não, isso é uma questão dele. Então, se a gente for analisar teologicamente, princípios e coisas que estão na base de muita coisa que a gente canta nas igrejas, acho que a gente precisava reavaliar muitas coisas. E às vezes tem aquele lance que Jesus falou de engolir o camelo igual o mosquito. É. Às vezes as pessoas estão preocupadas com as coisas tão pequenas e tem coisa mais importante que o povo está passando batido que é engolir o camelo igual o mosquito. Como é que você pensa, pastor? Ih, tem que ir para o break, mas o próximo eu quero te ouvir. Quero ouvir o pastor Rivelino aqui no próximo e último bloco. Você que está aí, o papo está muito bacana, muito interessante. Antenados, vai e volta já, já! Estamos de volta para o quarto e último bloco, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Tem mais uma notícia aqui que a gente vai finalizar, que fala o seguinte, o bispo Ed Macedo voltou a manifestar simpatia com a agenda LGBT e declarou não se opor aos homossexuais e suas bandeiras. Como o casamento gay, Macedo voltou a falar que Jesus não se posicionou sobre a homossexualidade durante seu ministério, ignorando a passagem de Marcos 7, 21, em que Jesus diz que do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios. No tempo de Jesus já havia homossexuais e que ele não disse nada e muito menos levantou uma bandeira contra o movimento, disparou o Ed Macedo. Dizendo que o confronto contra a militância LGBT é algo no qual ele não se envolve. Nem Deus faria isso em seu discurso. Macedo faz um aceno aos homossexuais, nós da Igreja Universal do Reino de Deus não impomos nada contra ninguém. E aí, André? Então, fechando o último assunto, acho que tem muito a ver com isso. Eu não estou muito por dentro da agenda política, infelizmente, do Rio. Deveria até. Mas eu recebi uma arte, não sei se isso procede, que o pastor que travou a perla de ir no evento foi um dos que apoiou uma emenda por uma cota para o público LGBT. Então, está lá entre aqueles que votou a favor, esse pastor que proíbe a perla de cantar na igreja apoia o movimento LGBT em algumas formas. Então, o grande desafio que a gente tem é como lidar com os nossos posicionamentos de uma forma linear. Não tem sentido se eu deixo brecha de um lado e eu tento me posicionar de outro. Os hipócritas faziam a mesma coisa. Então, questionavam a questão de Jesus ser de fato filho de Deus, mas conheciam a palavra. Uma coisa não te isenta da outra. Então, em relação à Universal, não vai ser o primeiro assunto que gera escândalo ou pelo menos dúvida, crítica ou repercussão. Infelizmente, eu acho que isso marca toda a história do Universal. A grande questão é, de fato, pastores, a gente deve se posicionar contra a agenda LGBT, apoiá-los, trazer para dentro. Como que funciona isso? Revelino, você vai falar o que você falou dos bastidores? De que? Do Edir Macedo? Assim, um pastor evangélico, ele tem dificuldade com o homossexualismo. Um pastor. Eu não considero o Edir Macedo pastor. Ele é bispo. Eu considero ele um religioso, eu considero ele um pensador evangélico, mas só isso eu consigo pensar dele. que Deus o abençoe, que Deus o guarde, mas eu não consigo ver o Edir Macedo como sendo um cara que tem uma palavra firme na questão evangélica. Primeiro que ele tem que ler a Bíblia, pelo pensamento que ele fez, ele não conhece a Bíblia. Ele consegue atrair o público dele? Sim, mas muito que também atraia. E o público LGBT também, né? O público também é muito atraído. Talvez por um crescimento de nicho, né? De nicho. Então, assim, eu queria só que alguém apresentasse a Bíblia para ele, né? Porque... Você é um discipulado com o Macedo, é classe de catecúminos antigamente. É classe de catecúminos. Lembra disso, Paulo? Igreja congregacional. Igreja congregacional, isso aí. Então, assim, nada contra a Igreja Universal, pelo amor de Deus, nada contra eles. Sei que lá a gente tem gente que se converte, Deus faz, Deus transforma, mas a pessoa, o Edir Macedo, já é nem a primeira, nem a segunda, nem a décima vez, que eu sempre vejo ele fazendo os pensamentos, porque precisa ler um pouquinho mais a Bíblia. Talvez esteja faltando essa leitura. Nessa questão toda, o que me move muito, o que me mexe bastante, é que, atrás de toda essa aparência de uma busca da felicidade, ou investimento num tipo de negócio, das relações, para ganhar um dinheiro para a vida, etc., a gente vê um ser humano que precisa do amor de Jesus Cristo. Então, eu já tive oportunidade também de evangelizar em vários lugares, onde tinham pessoas ali que se vestiram de transexuais, que faziam propósito e apareciam carrões lá para levá-los para programas. E quando ouvem uma palavra dessa vindo de alguém que é uma referência, fere os princípios bíblicos. A Bíblia é muito clara, ela ama todos os seres humanos, todos somos pecadores. Então, você valorizar um pecado em detrimento de outros, dizer que Deus não prega contra, a questão específica do homossexual, numa cultura patriarcal, machista, que era o semita, isso já não era aceitado no mundo dos hebreus, era apedrejado por uma série de outros motivos. Jesus não precisava falar certas coisas. O interessante é que, antigamente, o problema da igreja era tratar quando o camarada vai comer o lanche antes do recreio, né? Sim. O sexo antes do casamento. Agora, o problema é de... Como é que a igreja está tratando? Será que ela está preparada para tratar casamento gay? Tem um minutinho. Não, sem dúvida que não. Inclusive, eu recebi um livro essa semana que fala sobre cristão homoafetivo. É uma indagação. É da editora Mundo Cristão. E trata desse assunto. E aí, pode? Existe isso? É bíblico? É claro que não. Mas é o grande desafio que a gente vai ter. Eu acabei de vir do shopping agora e eu até comentei com um dos jovens que estavam comigo. Eu falei, eu estou tendo a ligeira impressão que o número de homoafetivos está superando o número de héteros. Em alguns lugares, você chega a ter essa impressão. Chega até a se surpreender quando você vê um casal hétero que você fala, uau, legal, um casal hétero. E isso me preocupa porque eles têm uma inteligência que a igreja durante muito tempo. Ou até porque talvez os casais héteros geralmente eles não abusam da demonstração do seu relacionamento, no externo. Mas que fica aqui essa palavra, né? Deus ama todas as pessoas, quer que você tenha uma vida com Deus. Maravilha! Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo foi uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande. Todos os dias, 17 horas, te encontro aqui. Até a próxima! Até a próxima!